Essa programação aqui não é matéria para 30 dias para jornalistas fazerem não, era para sair pulando, 30 dias de matéria, Denis, olha aqui, esse prefeito está botando jornalistas tudo para trabalhar, como é que pode? 30 dias que você não pode dizer que não tem notícia, né? Será possível. Gente, bom dia a todos e a todas. Primeiro, estou muito feliz, a gente está aqui, Pereirinha, vou pedir licença para a gente adiantar aqui, e eu acho que as perguntas que vão surgir hoje é muito importante para a gente ouvir o prefeito, e dizer que a gente está muito feliz no aniversário da nossa cidade, o mês que a gente está aqui fazendo o sétimo ano dessa gestão continuada, e conseguir no sétimo ano, no segundo mandato, que geralmente a lógica é que se diz que você faz um bom mandato no primeiro, aí o prefeito foi para o segundo, fez um excelente mandato, e diz que o terceiro, que geralmente é reeleição, o caba vai lá e vai descansar, não trabalha tanto, não é mais ele candidato, e aí você vem no sétimo ano, no mês da cidade, e não tem 31 dias de obra não, tem 32, porque primeiro de agosto tem a Casa de Sousa, 32 dias, né, então assim, é 32 dias para isso aqui ser realizado, às vezes se coloca o desafio, e você vai fazer o governo estar em ebulição, o governo está em ebulição, o secretário, o chefe de gabinete não dorme durante esses 30 dias, a Secretaria de Saúde não vai dormir, educação, infraestrutura, o cerimonial não tem nem condição de pensar em dormir, então assim, é um momento feliz para todos nós, é um momento, Ivan, extremamente feliz para o Sousense, para o filho original dessa terra, o que verdadeiramente gosta dessa terra, os que verdadeiramente vivem nessa terra, os que verdadeiramente exercem a cidadania de ser Sousense, não é aqueles que são importados ou exportados para épocas de eleição, não são os beija-flores, Denis, que aparecem em 4, 4 anos, que não geram emprego nessa cidade, que tem um amor superficial, eu digo que é um amor de rede social, porque não existe mais amores fugazes e superficial do que amor de rede social, então, essa é, na verdade, um momento de felicidade para quem gosta dessa cidade, para quem gosta e quer continuar vivendo nessa terra, Pedro, porque significa, não é que nós estamos fazendo o presente, é que nós estamos sonhando o futuro, nós estamos sonhando com o futuro que merece ser sonhado, não somente por nós que estamos aqui fazendo realizar esse momento, pelos filhos da gente, pelas gerações que vão vir, porque essa programação, o desenvolvimento, a visão, para onde o governo quer ir, ela não está plantada nas inaugurações, no saltar bomba, em dar satisfação à imprensa, ela está plantada numa visão de transformação social, ela está plantada numa visão de transformar as pessoas, e isso pode deixar qualquer um feliz. Eu não tenho dúvida que aqueles que criticam também estão felizes, só não pode revelar a sua felicidade, só não pode revelar o amor, a grandeza do tamanho que é essa gestão municipal. Não pode revelar, porque outras obrigações talvez lhe impeçam de ler essa programação oficial, porque isso enche de orgulho, este orgulho. Nós estamos hoje transformando a nossa cidade, não tem mais elementar, mais fidedigno do que você dizer que a justiça, Sousa, viram a cidade de Terceira de Trânsito. Aí a pessoa, o menos explicado, o menos entendido sobre isso, o que isso quer dizer? Que a justiça pode ser feita de forma mais célebre, que nós vamos ter investimento da justiça também em nossa cidade. O governo anunciou a defensoria municipal, para que, em contraponto a essa velocidade do processo judicial, o povo possa ter seu direito de se defender, de ser ouvido, de reclamar os seus direitos. Então, isso, para mim, eu fico feliz. Eu me sinto realizado porque o meu intento, a minha vocação, o porquê eu estou na política, é porque eu sempre acreditei que a política é para fazer o bem. Eu sempre acreditei e continuo acreditando pelo que está acontecendo, pelo que eu vivencio ser possível acontecer, numa gestão séria, vocacionada, trabalhadora, intencionada no bem comum, de transformar aquilo que não seria possível, de igualar os desiguais à condição de equidade. E isso é o intento da política. Eu nunca, eu estou aqui há sete anos, eu não tenho um parente meu no governo municipal. Não é porque não sejam competentes, não. É porque eu não me sinto confortável em pedir isso. Eu não me sinto na condição de entender que eu tenho que me servir de um governo, que eu tenho que me servir do Estado, porque eu posso muito mais servir ao Estado. É assim que eu penso o meu compromisso público. Assim que eu penso a minha condição de colaborar com o bem dessa cidade. Porque eu já fui muito agraciado com tudo que essa cidade já me deu. Então, é a minha condição de retribuir. Então, estamos felizes. Parabéns, prefeito. Parabéns ao governo. Parabéns a todos os munícipes que vão estar nesse mês, não só no dia 10, não só no único dia, festejando, colaborando, Juscelio. Vão estar durante todo o mês, durante todo o governo, colaborando. Quando o prefeito fala que às vezes ele é perseguido, não é o prefeito, Fábio. Eu tenho dúvida nenhuma que ninguém, como você age, como você atua, como você recebe as pessoas, como você educadamente, carinhosamente fala com todos, indistintamente, como você não guarda rancor no seu coração, como você não guarda ódio no seu coração, e falo isso porque conheço, porque conheço o coração por dentro, ninguém tem ódio em você. Quando atacaram Getúlio no segundo governo, não era por ódio a Getúlio. Quando quiseram derrubar e impedir Juscelino e fizeram de tudo para derrubar o governo Juscelino, não era por ódio a Juscelino. Quando caçaram João Goulart, não era por ódio a João Goulart. Quando mentiram, mentiram e criaram um artifício para prender o presidente Lula e derrubaram a presidente Honesta, não era por ódio a Lula. Era por ódio ao que esses governos representam para os mais simples. É por ódio e aversão ao que esse governo contrapõe a quem tem poder, contrapõe aos que acham que são donos de cidades, que são donos do governo, que são donos da política. Quem contrapõe a essas lideranças, contrapõe ao seu estilo, à sua visão, ao seu modo de desafiar os poderosos. E nesse governo não é desafiando o poderoso, não é nos desafiando, não é desafiando o povo de Sousa, porque essa cidade é vocacionada para o talento de liderar, de imprimir velocidade e ser conceito nesse Estado, de ser a cidade que mais pode empreender e revelar talentos. Não é desafiando a liderança do prefeito Taironi, que hoje faz um governo que ela é exportar do seu modelo para fora da Paraíba. Não é desafiando somente isso, é querendo desafiar esse estilo, essa modalidade. Mas o povo de Sousa já viu e já disse nessa reeleição e dirá em outras mais de que o trabalho, de que o amor, sendo verdadeiro, sempre vencerá. Parabéns, Sousa, parabéns vocês que estão aqui vivendo esse momento durante esses sete anos, presenciando, criticando, ajudando a transformar essa cidade. Parabéns a quem tem essa atitude de altivez, de compromisso com essa cidade verdadeira. Obrigado a Deus por vivenciarmos esse momento. E eu estar, durante dois mandatos, participando dessa história que será transformadora durante décadas e mais décadas na cidade de Sousa. Um grande abraço, um beijo e vamos juntos fazer essas grandes comemorações do mês de julho.